O afogamento ocorre quando o líquido é inalado devido à imersão. Esse tipo de fatalidade pode levar à morte, por isso precisa de atenção em ambientes como piscina, rios e praias. Infelizmente o afogamento é uma morte muito comum, que geralmente ocorre durante as horas de lazer da vítima. Conheça agora os principais estágios de um afogamento. Mas antes se inscreva no canal e deixe seu like. O afogamento acontece muito rápido, mas acontece em etapas. Os estágios podem levar entre 10 e 12 minutos antes da morte ocorrer. Se uma criança está se afogando, pode acontecer muito mais rapidamente. Aqui está um resumo dos estágios do afogamento. 1. Nos primeiros segundos após a inalar água, a pessoa que se afoga está em estado de luta ou fuga enquanto luta para respirar. 2. À medida que as vias aéreas começam a se fechar para evitar que mais água entre nos pulmões, a pessoa começará a segurar a respiração involuntariamente. Isso ocorre por até 2 minutos, até que se perca a consciência. 3. A pessoa fica inconsciente. Durante esta etapa, eles ainda podem ser revividos através da ressuscitação e ter a chance de um bom resultado. A respiração para e o coração diminui. Isso pode durar vários minutos. 4. O corpo entra em um estado chamado convulsão hipóxica. Isso pode parecer uma convulsão. Sem oxigênio, o corpo da pessoa parece ficar azul e pálido. 5. O cérebro, o coração e os pulmões alcançam o estado além de onde podem ser revividos. Este estágio final de afogamento é chamado de hipóxia cerebral. A hipóxia cerebral é uma deficiência de oxigênio que afeta o cérebro, onde o mesmo não recebe oxigênio suficiente, mesmo que o sangue esteja sendo bombeado para esta área. E aí, gostou do vídeo? Conte-nos sobre sua experiência sobre estes fatos. Obrigado por assistir o vídeo. Por favor, curta, comente e compartilhe. E tenha um ótimo dia saudável. E aí,–